Dilma é a única certeza que o Brasil tem de que o Brasil vai continuar melhorando, que a vida de todos vai continuar melhorando. O governo Lula e Dilma mexeram com a vida de todos os brasileiros, mas é pouco. Precisamos avançar mais. O Brasil é muito desigual. Desigualdade se constrói como nós fizemos 12 anos e queremos fazer em mais quatro. Só assim o Brasil vai seguir mudando. O Brasil vai seguir mudando.